E aí, já imaginou ter 200% de lucro sobre o valor do seu investimento em apenas uma semana? Será que isso é possível? Bom, a empresa Bitbean tá dizendo que sim, eles garantem esse investimento trabalhando com criptomoedas. Então vamos analisar essa empresa e ver se realmente isso faz sentido. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você gosta do tema de criptomoedas, finanças e investimento, desde já eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações pra sempre ficar por dentro de tudo que acontece. E se esse tema realmente te agrada, deixa um like nesse vídeo, até porque isso me ajuda pra caramba. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com várias corretoras aí. Então vamos ao vídeo. Eles já de cara anunciam, ganhem 200% em apenas uma semana, ou seja, 7 dias de investimento. Bem-vindo ao Bitbean. Bitbean é um programa de investimento Bitcoin totalmente automatizado que opera sem intervenção humana. Aproveite o poder da nossa plataforma de negociação de alta frequência, usando aprendizado de máquina para estudar e prever o preço do Bitcoin. Nossos servidores abrem e fecham milhares de transações por segundo, bloqueando a diferença de preço e as taxas de transação como lucro. Bem um pouco mais abaixo, você vê que tem um monte de transações aqui que você pode verificar e consultar. Vamos até pegar essa daqui, você copia, você pode verificar no site blockchain.info ou em qualquer outro que tenha conexão com a blockchain. Você faz a sua busca e olha só que surpresa. Realmente são carteiras verdadeiras, são transações que realmente estão acontecendo e existem tais transações. Bom, e aqui abaixo eles falam a respeito da questão de afiliados, eles pagam 10% do que a pessoa investir, eles dão na sua mão. E vindo aqui em dashboard, a gente pode ver as opções de investimento, aqui tem a função de depósito, a função de saque, aqui você pode consultar os seus investimentos, aqui tem a cotação referente ao Bitcoin, cotação do dia, enfim. Aqui tem as possibilidades de você realizar o depósito, aqui já para começar a investir, tem as frações pré-definidas. Bom, o ScanAdvisor deu uma nota aí de 41 de 100, referente à possível confiabilidade dessa plataforma. E de acordo com as informações de registro, o domínio foi realizado há mais ou menos 8 meses atrás. A gente tem aqui informações do endereço que é registrado, enfim, ele está sediado lá na Islândia. Eles têm um certificado SSL válido, o que é positivo. O certificado deles é o shoplin.com. O site está funcionando de uma maneira rápida. As informações de proprietário estão privadas. O administrador está privado. O e-mail é algo totalmente aleatório, também está privado. Contato técnico também. E olha só, o servidor é aqui do Brasil. Olha, que interessante, hein? Quem diria? No fim das contas, embora o domínio seja na Islândia, a coisa está funcionando, aliás, está rodando aqui pelo Brasil. Bem, pessoal, não temos como dizer se uma empresa é uma pirâmide financeira ou não, sem realmente ter as informações internas, ter as informações daqueles que compõem a empresa, saber pessoa por pessoa e o que eles estão fazendo lá dentro. Tanto é que tem empresas que realmente deram calote, sumiram no mapa, e juridicamente falando, a gente não tem como afirmar que elas são pirâmides financeiras ou esquemas não idôneos até que a justiça efetivamente afirme isso. Mas o que a gente tem é o que eu chamo da construção do entendimento. Então você tem aqui dois projetos, uma casinha e outra casinha. Desse lado aqui a gente coloca, toda vez que a gente encontrar algo que a gente não acredita, que a gente não confia, enfim, a gente vai lá e coloca um tijolinho para construir a casinha do entendimento de que essa plataforma é um golpe, é uma pirâmide, enfim, quando a gente vê alguma coisa positiva, a gente constrói o entendimento de que sim, é algo idôneo que está diante de nossos olhos. Bem, pessoal, então começando pelo valor que a empresa está prometendo pagar aí aos seus investidores. É um valor absurdo, você não encontra em nenhum outro lugar. Então essa tecnicamente teria que ser a melhor empresa do mundo para poder oferecer esse tipo de rentabilidade. O Brasil poderia colocar o dinheiro todo aí dele, do capital da República Federativa Brasileira, que em pouco tempo a gente conseguiria fazer com que nenhum brasileiro mais no país trabalhasse. Sem contar que, efetivamente, se eles conseguem realizar aí 200% de lucro, que na verdade não é bem 200, você pega de volta o que você colocou e mais 100%, então são 100% de lucro em 7 dias. Você teria que ter aí gasto com funcionários, desenvolvedores, pessoal que compõe o software, que faz a manutenção dele, e mesmo que não haja aí essa intervenção humana, no mínimo manutenção no software e a suporte aos usuários, tem que ter gente lá para fazer isso, tem que ter uma sede, tem que ter aí alguns gastos e tudo mais, né? Então, sem contar que tem que ter o lucro da própria empresa. Então se eles dão aí 100% de lucro líquido para a pessoa em uma semana, então no mínimo eles têm que fazer mais uns 200 para eles, né? Então isso significa que eles aí têm uma projeção de possibilidade de ganho de 300% fácil, fácil, né? Sem contar que ainda eles repartem parte dessa comissão com uma galera aí que for trabalhar com a questão de indicações. Mas acima de tudo, o que mais chama a atenção é o fato de ser um domínio na Islândia com um servidor no Brasil. Eu penso que isso daí mostra que é uma típica forma de simplesmente você ocultar que são brasileiros que estão fazendo isso daqui. Eles não colocam um site nem em português, que é para dar aquele ar gringo, né? E na verdade, 90% da galera que vai entrar em uma porcaria que nem essa, vai justamente já sabendo que isso daqui é um piramidão, é um esquema fraudulento. E daí vem aquele papinho de sempre, né? Ah, vamos ver até quando vai, vamos ver o que vai dar. E você que está colocando seu dinheiro aí está sendo trouxa. Ah, mas eu ganhei dinheiro. É, parabéns, você ajudou um esquema fraudulento a ganhar dinheiro. Você ajudou pessoas, os caras a alesar outras pessoas. É isso que está acontecendo. Infelizmente, a história é sempre a mesma. Ganhos extremamente acima do que você vê no mercado, passa aí alguns dias, dependendo do tamanho da pirâmide, até alguns meses, ah, foi hackeado, ah, parou de pagar. Mas como assim parou de pagar? É golpe, simplesmente isso, tá? Então, se ainda resta dúvida pra você de que se isso é uma pirâmide financeira ou é um esquema idôneo e tudo, né? Normalmente, eu costumo colocar um tijolinho de cada lado e daí um lado fica um pouco maior que o outro em relação ao entendimento. Mas esse aqui, cara, sinceramente, não tem o menor risco de eu colocar meu dinheiro ou de eu falar pra alguém pôr o dinheiro aqui porque não dá pra confiar de forma nenhuma. E se for falar de regulamentação, então, aí lascou, né? Porque assim, tá em servidor brasileiro, ah, tá domínio lá na Islândia, mas a gente sabe que é brasileiro que tá por trás desse negócio aqui, né? E o que acontece é, no Brasil especificamente, existe um negócio chamado CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Então, a partir do momento que você pega o dinheiro de alguém e coloca dentro da sua plataforma, isso significa que você tem que pedir autorização pra CVM e se porventura você considerar que você não se enquadra a CVM, você tem que solicitar uma carta de dispensa para a CVM, né? Então, assim, não é um negócio tão simples. Ah, mas é da Islândia, ué, na Islândia não tem órgão regulamentador? Por favor, assim, tecnicamente, trabalhar com Bitcoin e criptomoedas é algo que tem o cunho mais libertário, efetivamente, não precisa de Estado e tudo, mas assim, a partir do momento que você é uma empresa, é diferente você lutar por ideais libertários. Eu acredito que libertarianismo é algo sensacional, eu sou praticamente um libertário, não me digo 100% libertário, mas ainda assim o Estado é o grande problema na vida das pessoas. Mas, quando a gente fala de investimento e empresa e tá tudo no mesmo bolo, as empresas são extremamente submissas ao Estado e a partir do momento que o Estado descobre que tem alguma empresa aí que, ó, não se submeteu, eles vão lá e até mandam prender as pessoas dependendo do que estiver acontecendo. Sem contar que eu vi até vídeo de gente falando a respeito dessa Bitbin aqui, dizendo que é a nova BTC Flash, que é um outro site aí que deu golpe, sumiu com a grana da galera e tudo mais. Então, meu, sai fora desse negócio de hype, vamos estudar, aprender a operar, aprender sobre DeFi, aprender sobre renda passiva, né, porque dá pra você ganhar dinheiro de maneira honesta, sem prejudicar outras pessoas, sem fazer parte de algo que realmente seja ruim desse jeito. E o que acontece é que tem gente que quebra a cara toda hora e continua ainda seguindo esses gurus mirabolantes aí que ficam toda hora passando novos hypes. Bem, se você gosta de Bitcoin e investimento, eu te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro. Deixa um like se você gostou desse conteúdo e também isso me ajuda demais, cara. Muito obrigado e até mais! E até mais!